Salve, salve galera! Hoje é sabadão, dia 30 de junho. Eu, Carlos Sacks, estou aqui na São Paulo, paraquedismo e tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura e eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos falar com essa maluca agora. E aí mulher, tudo bem? Tudo bem! Está tranquila? Não. Ainda bem que você não está mentindo, né? Vamos bater um papo lá fora, depois você me mostra o que você quiser. Vem todo mundo, todo mundo, todo mundo. Fala para mim, a ideia foi de quem? A ideia dessa louca que foi ela. Ah, ela é responsável por tudo isso então? Não, não sou. É a segunda vez já. É, está experiente já então. Ela não quer, né? Então é o seguinte mulherada, chegou lá em cima, olha para essa câmera aqui, finge que está gostando para ficar legal as fotos, combinado? Manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser. O importante é fingir que está gostando, beleza? Bora lá então? Então toca aí, é isso aí, ó. Aventura dessas malucas aqui, ó. Só está começando. Valeu! E aí Música 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 Fica nervosa ai! Agora é mais! Só volta no paraquedas agora, hein? Só! Onde está o passeio aí? Ótimo! Porém, passa tudo tranquilo! Está muito alto? Um pouquinho! Então é o seguinte, ó! Leva a gente no passeio aí! Daqui a pouco o polícia vai te falar altura que a gente está, beleza? Beleza! A próxima vez que eu ligar essa câmera, eu vou estar lá fora esperando! Uh! Leva de sorrir, hein? Valeu! Tchau! Vai, tchau! Vai, tchau! Vai, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a aventura? indescritível valeu a pena passar o medinho? valeu muito a pena quase 4 mil metros de altura 200 por hora, faz que nem essa doidona aqui, parabéns valeu, vem gente